Aqui estou, Senhor, vivendo o Teu amor Sempre Te adorando com todo o meu louvor Dormi e descansei com paz no coração Pois até aqui Você me sustentou Aqui estou, Senhor, vivendo o Teu amor Sempre Te adorando com todo o meu louvor Dormi e descansei com paz no coração Pois até aqui Quem nos sustentou? O Seu nome é Jesus Aleluia É Ele quem nos guarda É Ele quem nos protege É Ele quem nos sustenta, a igreja Faça o Teu sol toda manhã Brilhar pra mim Brilhar pra mim Encher meu coração Do Teu amor Cuida da Tua paz Cuida Tua paz Nunca mais solidão Contigo estou Contigo estou Tua paz 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 Vem com o que sou Vou te adorar com que estiver Fale mão no monte, essa é a minha adoração Vou te adorar com que estiver Fale mão no monte, essa é a minha adoração Tudo que sei, tudo que sou Tudo isso veio a minha vida Vou te adorar com que estiver Fale como um monte, essa é a minha adoração Tudo que sei, tudo que sou Por tudo isso deu a minha vida de Senhor Por tudo isso deu a minha vida de Senhor Vou te adorar onde estiver Fale mão no monte, essa é a minha adoração Tudo que sei, tudo que sou Tudo isso veio a minha vida de Senhor Fale mão no monte, essa é a minha adoração Fale mão no monte, essa é a minha adoração Fale mão no monte, essa é a minha adoração Fale mão no monte, essa é a minha adoração